Dona Selma acaba de receber então o carro do Magazine Luiza, a senhora que compra na loja foi contemplada aqui no município de Irvaldoeste. Como é que a senhora se sente recebendo esse carrão da Magazine? Ah, muito feliz, né? É um super carro. E uma excelente loja também, pra dar um brinde desse, né? A senhora esperou algum dia receber um prêmio desse tamanho? Nunca, na verdade. Achei que nunca ia ganhar nada. Quais são seus planos agora com esse carro? Ah, ficar com ele, né? Primeiro prêmio é aproveitar agora, já que a gente tá velha, aproveitar a vida agora. Já saiu com o carro? Já. Adorei. E as pessoas reconheceram a senhora como a ganhadora do carro, não? Não, acharam que você era uma ricaça. Acharam que a senhora é ricaça. É assim que a senhora se sente agora? Não, eu sou a mesma pessoa de sempre, tanto com carro como sem carro. Eu sou a mesma, né, cara? Valeu a pena a espera? Valeu. Valeu e agradeço de coração a Magazine Luiza, a Luiza, o Klebre, que foi o nosso... Era o gerente da época, né? É, o gerente. Devei me trazer uma sorte imensa. E agora é o... como é que é o nome dele ainda? O Ronaldo. O Ronaldo. O Ronaldo também é que vai me dar sorte. É mesmo? E a senhora não sabe dirigir, né? Não. Quem é que vai dirigir esse carro? Meu esposo e meus filhos. E a senhora não pensa em fazer uma autoescola, aprender a dirigir? Vou fazer. É? Quer ter o gostinho de dirigir esse carro novo? Quer, eu sei Deus quiser. Que mensagem a senhora passa pras pessoas que muitas vezes deixam um cupom, mas não têm fé de que possam ganhar? É, tem muita gente que faz isso, mas... quem tem fé em Deus e compra na Magazine, pode ter certeza que um dia chega a vezes. Parabéns. Como a minha chegou, chega para os outros também, né? Parabéns, Zona Selma. Dá uma buzinadinha aí. Geralmente da Magazine, Ronaldo David, como é que foi esse processo para que o carro fosse efetivamente entregue à Dona Telma, que é uma cliente que foi contemplada aqui no município intervalo do Oeste, Ronaldo? É, a Dona Telma foi contemplada ainda em março com o carro, na promoção do dia de ouro do Magazine. Ela comprou um celular, preencheu os cuponzinhos, colocou fé no cupom e está aí hoje, feliz da vida recebendo o carro aí, tão esperado. A demora só houve devido à documentação toda, ela recebeu o carro emplacado, agora é só andar aí e estar feliz da vida. Um veículo saindo aqui para a Aerval do Oeste, quantos veículos eram para que as pessoas possam ter noção da sorte que ela teve? Eram dois veículos, né? Um para quem comparecesse só na loja, preenchia um cupom e concorria, e o outro para quem comprasse. Então ela foi a sortuda com o carro aí que comprou o celular, o carro era o sedã e quem só levasse o cupom, o carro era o hatch. Então ela ganhou o melhor prêmio de dois cargos que eram naquele dia, no Brasil todo, praticamente 700 e poucas lojas. Ela foi a sortuda aí com o carro zero quilômetro. Qual era a promoção? Dia de ouro Magazine Luiza. Que continua todo ano, tem essa promoção? Essa mesma promoção, ela acontece quatro vezes no ano, né? E qual teve a felicidade de entregar o carro hoje aí para a Aerval. E como é que é para você que está assumindo, assumiu recentemente aqui a Magazine e está entregando esse prêmio para a Donatel? É uma alegria muito grande, já tive essa mesma oportunidade aí, felicidade de estar entregando em Concorde, na loja que eu estou vindo, né? Do Magazine, lá da filial de lá. Até quentidão. É, entreguei um carro zero quilômetro lá também. E agora a felicidade de entregar mais um carro zero aqui, a gente se sente muito feliz como ela também com o prêmio.